Nesse jogo a gente basicamente temos que responder alguns e-mails, galera. Esse e-mail pode ser tanto do nosso irmão quanto o do monstro, galera. Sim, exatamente. Tem e-mails bizarros, velho, mas bizarros mesmo que aparecem ao decorrer do jogo. E quanto você mais vai jogando, mais bizarro fica, cara. Quando de repente do nada você vai pra outra dimensão. Quando do nada você vai pra outro lugar, cara. Isso tudo não se passa de um pesadelo, velho. E sim, você tem que enfrentar um monstro muito, mas muito bizarro, cara. Então vocês precisam assistir até o final pra ver como é que é o final desse jogo, cara. É um final tão bizarro, mas tão bizarro que vocês vão falar. Meu Deus do céu, que final nada a ver. Então assista o vídeo até o final pra vocês entenderem tudo certinho, bonitinho, cheirinho, beleza? Bom, galera, estamos aqui basicamente agora no The Nightmare Experience. Não sei o que significa esse jogo. Eu espero, por favor, não tomar um jumpscare nesse vídeo. Porque aqui, ó, local graveyard work... Meu Deus, ó, o negócio já tem UFO, cara. E vai aparecer... Ô, mano, ô, tá... Mano, não, não, eu juro pra vocês, galera. Eu quero que vocês me respondam essa pergunta bem sincera. Se alguma casa que você mora, ou se você não mora, sei lá, enfim, né, velho. Se você mora em prédio, tanto faz. Eu duvido que esse lugar tenha uma janela desse tamanho, cara. Olha o tamanho dessa janela aqui, cara. Não, isso aqui é brincadeira, né? Os caras fazem uma janela dessa... Ó, mano, olha o tamanho dessa janela, velho. Não, isso aqui é brincadeira, tá, galera? Ó, a gente tem um basement aqui que precisa de uma chave. Cara, eu tô explorando o primeiro mapa que eu nunca joguei esse jogo, tá, galera? Pode ser que dê completamente ruim, beleza? Ó, tem um carrinho. Mano, será que é jogo de vários finais, cara? Tá com cara de ser vários finais isso aqui, tá, mano? Tá com muita cara de ser vários finais, ó. Tem um e-mail ali, beleza? Já, já começa a responder. Vamos só dar uma olhada, ó. Mano, o banheiro não tem pia, velho. Só tem escova e sabonete. O cara esco... Oxi, dá pra clicar no pato, galera. Beleza, show de bola. Dá pra clicar no pato. Já é uma coisa muito boa. Tem duas camas aqui, mas eu moro sozinho, aparentemente, né? E é isso daí, cara. Vida que segue. Como é que eu moro sozinho se tem roupa no guarda-roupa, né? E tem um cofre ali. Bom, vamos lá responder aqui o e-mail, né? Vamos ver se... Ah, não tem em português, né, cara? É óbvio que eu vou ter que usar da minha inteligência. Olá, irmão. Muito obrigado por me assistindo na minha casa. Blá, 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 blá. Beleza, você quer me enviar... Beleza, ele precisou das fotos da viagem. Beleza. Eu envio a foto pra você das imagens, cara. Ó, beleza. Ali em cima aparece o meu objetivo, aparentemente. Opa, tá lá. Beleza, vamos pegar aqui os negócios. Como... Oxi. Onde é que... Ah, é pra cá. Beleza. Ixi, que é isso? Oxi. Oxi, por que que do nada aqui sujou, doido? Tá bom, né, velho? Acabei de vir aqui, mano. Quem que sujou aqui? Oxi. Tô vendo esse barulho, galera. Mano, tá ok. Agora é pra responder e-mail. Beleza, vamos ver. Você está sozinho? Ahn... Eu tô sozinho. Eu tô so... Mano, por que que... Nossa, velho. Eu não acredito, velho. Isso aqui vai... Nossa senhora, galera. Eu já tô até vendo o que vai acontecer nisso, mano. Nossa, velho. Pelo amor de Deus, cara. Já já não vai ver o famoso... Oxi, ó. Ó, um saco de lixo pra fora aqui, velho. Não vai jogar isso aqui fora não, mano. Vai deixar aí? Credo, velho. Que cara porco, mano. Nossa, galera. Já tô até vendo que tipo de jogo é esse, cara. Você está mentindo? Não tô mentindo, cara. Oxi, eu vou mentir pra quê, rapaz? Você quer... Vem me enfrentar. Vem me enfrentar, rapaz. Vem me enfrentar ninguém. Última vez que o cara veio... Oxi, o que que é pra limpar? Beleza, o que é pra limpar o quarto. Cara, você já... Mano, por que que esse negócio do nada sujou? Sendo que eu vim aqui e tava tudo limpo? Tá, ok, né? Vamos vim pra cá, né? Mano, podia dar pra fechar as cortinas, né? Ia ser bem melhor. Eu tô com medo de dar essas viradas minhas bruscas de... Tá, é pra pegar um rato aqui? Nossa, é uma ratazana isso aqui, velho. Ai, que isso, velho? Caraca, mano. Tava olhando pra baixo. Eu só vi um trem preto na minha frente, velho. Nossa, eu tô com o rato morto, cara. Nossa, cara. Sai fora, doido. Oxi, mas de novo, cara? Por que que você não tirou a câmera, cara? Onde é que tem essa câmera? Cara, onde é que tem essa... Caraca, galera. Nossa, velho. Pera aí que eu me assustei aqui, mano. Calmou, calmou. Agora tem um rato morto, rapaz. É pra responder de novo o e-mail? Você pode vir aqui fora? Posso, mano. Olha as ideias, galera. Olha as ideias, né, mano? Será que eu posso... Meu Deus do céu, velho. Que isso? Que isso, velho? Mano, quebraram minha janela, cara. Pelo amor de Deus, velho. Que isso? Misteroy. Caraca. Colocaram meu nome no tijolo, velho. Caraca, mano. Sai fora, doido. Quebraram minha janela, pô. Brincadeira. Oxi. Quem que tá lá se não sou eu? Ué? Ué, galera? Se não era eu que tava aqui, quem que tava? Mano, tem o rato morto, hein, rapaz? Mano, não dá pra fazer o rato morto, tá? Oxi, como é que eu vou responder o e-mail? Tá, ok, velho. Por favor, bicho. Não aparece mais aqui, não. Você já me deu um assusto, cara. Pelo amor de Deus. Eu vou entrar aí. Beleza. Ok. Por que eu tô respondendo sim, né, cara? As ideias. Eu tô deixando o monstro entrar aqui, velho. Ok, se esconde debaixo da cama. Vai, 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 vai. Tá vindo alguém mesmo? Ah, velho, por favor. Não aparece nada aqui na minha frente, não, velho. Nossa, galera. Eu já tô até vendo, mano. Ah, não. Olha ele ali. Ué, que bicho estranho, doido. Olha lá. Mano, que que é isso, galera? Tá. Ok, ele tá vendo se eu tava aqui. E... Que isso, velho? Onde que ele tá? Tá, ok. É pra responder e-mail. Beleza. Vamos lá, responde o e-mail. Ah, brother. Ah, ok. Ele veio alguma coisa quebrando aqui. Saia daí agora. Beleza. Vou sair daqui agora, mano. Vai, vai. Por favor, velho. Não aparece nada aqui, não, mano. Vai. Ah, mano. Tá precisando de chá, velho. É brincadeira uma coisa dessa, né? Mano, eu vou dar de cara com aquele bicho. Vocês tão ligados, né, galera? Ó, beleza. Ih, mano. Pera aí que agora tem que achar aqui, hein. Ó, nada aqui. Nada aqui. Tá, ok, velho. Por favor, não apareça nada, mano. Beleza, cara. Eu tenho meu patinho aqui. Isso, velho. Dá pra abrir lá da cozinha, mano, o negócio. Bom, galera. Deixa eu só dar uma olhada aqui no meu quarto, galera. Porque, mano, meu quarto tá aqui. Ó, beleza. Achei uma chave. Será que é aqui? Não é aqui, não, mano. Tem um cofre ali também, mano. Tá, será que é aqui? Não é aqui, não, mano. Então é aqui no cofre, doido. Oxe, não é aqui no cofre também, não, ó. Então vai ser aonde essa chave? Nossa, galera. Mano, por que que ele só não pula a janela aqui e já quebraram dele, né? Esses jogos, mano, vou te contar, hein, galera. Ó, aqui nem dá, velho. Será que não dá pra sair de carro aqui, mano? Vamos de carro? Vamos atropelar o monstro, mano. Dá um fim nele. Ah, velho, vai ser aqui embaixo, galera. Pelo amor de Deus, mano. Já tô até vendo. Vou ali, mano. Ai, meu Deus. Que isso, doido? Ah, galera. Olha onde é, mano. Olha o tamanho da casa do... Já era. Que que é isso, velho? Eu tô em outra dimensão. Mano, não, não. Isso aí foi bizarro, tá, galera? Eu tô em outra dimensão. Olha lá o tanto de olho lá fora. Isso não é real. Você está num pesadelo. Você precisa acordar. Isso não é real. Você está num pesadelo. Você precisa acordar. Como é que eu acordo, rapaz? O que que eu vou fazer, cara? Mano, tá, beleza. Mas eu vou cair de novo aqui. Olha lá. Oxe, e agora? E agora? Oi? Mano. Oxe, o que que é isso? O que é isso? Eu fui para outro jogo. Onde nós estamos? Eu vi o monstro ali, tá, galera? Olha ele ali de novo. O cara é Sayajin, doido. O cara fica até transportando aí. Que isso, velho? Cara, onde a gente tá, mano? Oxe, essa ideia, mano. Tá, o que que é isso? Oxe, dá pra comprar um negócio aqui? Mano, mas por cem, velho? Eu não tenho cem dólares. Eu tenho um bucket, um pitfork e um deserto. Esse aqui dá pra construir alguma coisa? Não. Tá, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui não, cara. O que que é isso? Tá, ok. Olha. Isso não é real, é um pesadelo. Você precisa acordar. Tá, ok, velho. Aqui tem uns preços das coisas. E tem um monstro, tá, galera? Não sei se vocês estão vendo ele. Ele do nada se teletransporta. Ó, peraí. Tem o Daily Pop News aqui. Vamos ver o que a galera tá falando. Ah, beleza. Ó, você está no pesadelo. Vai no vulcão e pule nele? Mano, mas deixa eu ver o que que tem aqui, né, galera? Sei lá. Vai que a gente desbloqueia alguma coisa. Tá, aqui só tem preço de outras coisas. Tipo, é como se fosse uma cidadezinha perto de um vulcão, cara. Eles é louco, tá? Definitivamente eles é muito louco. Put crops hit, oh céu. Beleza. O que mais tem aqui? Ah, as galinhas, galera. E a vaca, mano. Nossa, velho. Que que é isso, velho? A galinha. Ó, essa galinha, mano. Olha essa vaca, cara. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Júlio de diário, velho. Em vez de pegar uma coisa melhorzinha ali na toolbox, cara. Bom, enfim. Gardening Shop aqui, né? Um negócio aqui de gardenagem. Isso aqui já virou um simulator, ó. Mano, mas fala que eu preciso de dinheiro, mas eu não tenho dinheiro, cara. Eu sou pobre, não tenho nada. Vai na montanha. Beleza, ok. Vou parar de me distrair, Jô. Obrigado. Mano, da última vez eu vi um monstrão aqui, velho. Eu não sei vocês, se vocês viram um monstrão aqui. Mas ele tava bem aqui, cara. Deixa eu ficar olhando pra trás, né? Vai que esse bicho sai correndo lá do além. Vindo, correndo atrás de mim. Cara, dá pra gente explorar tudo esse estranho, hein? Mano, mas eu vou lá pela montanha, velho. Porque senão, velho, vocês já sabem o que que acontece. Isso aqui parece muito um mapa de algum jogo antigo do Roblox, não parece, cara? Ou sei lá, um pesadelo que talvez você lembre de um lugar que não existe. Não sei, velho. Bom, pelo menos o céu aqui tá tudo de boa, né? E o monstro sumiu. O monstro desapareceu. Olha ele ali, ó. Ele é saiadinho, galera. Eu falei pra vocês, cara. O bicho do nada aparece e de repente aparece de novo. Não. Ô, mano, é brincadeira esse jogo, né, cara? Ali ele... O XZ apareceu indo pra cachoeira. Ali, ali, ali de novo, ó. Achei ele de novo, ó. A gente vai fazendo isso aqui até achar ele de novo, ó. Já, já a gente acha ele de novo. Eu só espero ele não aparecer na minha frente, né, cara? Não sei, né? Vai que eu do nada dou de cara com ele aqui. Eu vou chorar, mano. Tá, ok, velho. Tá de boa até. Apesar que ele não... Mano, eu tenho isso aqui, né, cara? Deixa ele aparecer aqui. Que você vai ver o que vai acontecer com ele, galera. Mano, olha o tamanho. Nossa, velho. Até eu subir lá em cima vai ser triste, hein? Pelo amor de Deus, hein, galera. Olha os objetivos do jogo, mano. Olha o tamanho desse mapa. Mano, nem pra ter um carrinho, alguma coisa pra me ajudar, né, cara? O monstro pode muito bem me pegar. E ele ali, ó. E aí, monstro? Você tá bem? Eu acho que aparentemente quando eu aponto o mouse pra ele, ele desaparece. Olha lá, quer ver? Eu vou apontar lá, viu? Eu aponto o mouse pra ele, ele vai lá e desaparece. É bizarro isso. Bom, pelo menos a música tá de boa, velho. Não tá tão assustador, não, velho. Ô, monstro, velho. Porque eu vou te tacar no vulcão, cara. Se você fica parecendo demais aí pra mim, vou... Vou acabar te pegando e tacando lá naquele vulcão, velho. Olha só que bizarro, mano. O que eu tenho que fazer? Mano, olha o tamanho desse negócio, cara. Meu Deus do céu, 10 anos andando. Olha isso, o cara voa, mano. O cara ainda voa. Tá, eu acho que é pra subir no vulcão e pular, né? Eu acho que é isso, né, galera? Foi isso daí. Vai ser só tristeza. Monstro, me ajuda aqui, cara. O que eu tenho que fazer, cara? Olha aí, ó. O monstro já sabe o que eu tenho que fazer, ó. Ele já tá olhando ali. Obrigado, obrigado, mano. O monstro me ajudou, galera. O monstro é do bem até, mano. Vocês ficam falando aí que ele é do mal, não sei o que, das contas, cara. Tá aí, mano. O bicho me ajudou. Perguntei pra ele onde é que eu tenho que ir. Ele falou aqui, ó. Viu só, galera, viu? Por isso que é bom você ter um amigo... Mano, cadê? Eu perdi meu rato morto, velho. Tô triste, velho. Eu gostava daquele rato, velho. Eu não sei porquê, velho. Bom, enfim. E se eu respondesse tudo, não, né? Acho que não mudaria nada, né? Acho que, aparentemente, eu sempre iria no mesmo lugar. E aí, mano? Você não vai aparecer mais não, cara? Mano, se você aparecer em cima do vulcão é brincadeira, né, cara? Aí vai ser brincadeira mesmo, hein? Bom, apesar que eu acho que ele não vai mais aparecer por agora, não. Dá pra gente ir. Que que é isso, velho? Que vulcão que é esse? Olha ele ali, ó. Olha ele ali, olha ele. Já apareceu aqui no... Mano, ele apareceu numa lava, cara. Pelo amor de Deus, bicho. Você é imortal também? Poxa, como é que eu vou... Mano, imagina ter uma boss battle aqui contra um monstro. Eu acabo derrotando ele, velho. Cara, não. Esse jogo ia ser muito viajado se tivesse realmente uma boss battle aqui, velho. Ia ser muito engraçado também ao mesmo tempo. Aí aparece a carona dele ali, velho. Aí não, ele ali, ó, mano. Beleza, cara. Eu vou acordar aqui. Você tá me atrapalhando demais já, sabia? Ó, vamos... Oxi. Eu achei que ele tava aqui. Ah, não. Ali, 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 ó. Ele tá pra lá. Agora já desapareceu de novo, ó. Vamos lá. Vai, cara. Vai, 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 vai. Boa. Oxi, não aconteceu nada, velho. Eu não consigo dormir. Ih, galera. Opa, não. Foi. Ok. Casa? Ok. Mano. E? Isso foi um sonho. Você vai acordar logo. Yes. Não dá pra responder, galera. É impossível responder isso. Tá. Então, o que que eu faço? Mano, eu... Ó aqui, velho. Esse aqui tá ficando meio perturbador já, velho. Até agora eu não... Eu não consegui acordar, mano. Eu tô torcendo pra esse monstro... Mano. Que isso, galera? Será que eu vou acordar finalmente? Beleza. Dá pra sentar na cadeira. Dá pra vir pra cama. E o rádio tá começando a morrer, velho. Eu tô começando a... Sei lá, velho. Minha visão tá ficando mais escura, galera. Ó. Nossa senhora, velho. O que que eu faço, mano? Será que dá pra ir lá no porão? Não. Tá trancado, velho. Puxa, galera. Tá tudo estranho. Eu vou ficar aqui, né, galera? Vai que aparece o famoso, né, do Picardinho aqui. Já era. Agora eu não tô vendo mais nada, filho. Puxa. Hum... Tripa 5, múltiplos, incêndio, Sandy Hallows. The End. Mano, mentira que esse aqui é o final, cara. Não é possível isso não, velho. E se a gente responder tudo não, velho? Vamos dar uma olhada nisso. Bom, agora vamos responder tudo não, cara. Agora eu sou maluco, cara. Não, velho. Eu vou acabar tomando mais susto ainda do que deveria, né? Aí, beleza. A gente tem que limpar o banheiro. Até esqueci das minhas... Oxi. Ah, tá. Beleza. Agora ele faz barulhinho aqui na missão. Tá ok. Eu vou falar que não. Olalá, olalá, olalá. Beleza. Agora eu tenho que responder acho que outro e-mail, se eu não me engano. Cadê o outro e-mail, cara? Meio. Ó, meio. Beleza. Não, não tô sozinho, cara. Beleza. Será que isso aqui vai mudar alguma coisa? Parece que esse jogo só tem um final, na verdade, hein, galera. Eu acho que tudo aqueles outros lá é tudo... Mano, não existe, tá ligado? Até porque ele não tem nenhuma bad. Então, acho que sempre vai dar tudo no mesmo final. Olha lá. O nosso e-mail. Cês tão mentindo? Não. Não tô mentindo, cara. Não tô mentindo. Eu não tô sozinho, cara. Tem eu e a galera que tá vendo o vídeo aí, mano. Ó, beleza. Ok, velho. Acho que não muda nada, hein, galera. Eu acho que não vai mudar nada. Será que muda alguma coisa se poder tudo não? Ó, vamos ver, mano. Nossa, eu sei que eu vou tomar já um sustão aqui, né, velho. O bichão já vai aparecer ali louco, né? Ó, beleza. Agora limpar o rato aqui no basement. Agora ele aparece, ó. Vamos ver. Agora é pra ele aparecer, ó. Aí, beleza. Ele já tá aparecendo. E agora ele vai aparecer de novo, né? O bicho é Sayajin, tá, galera? O bicho aqui, ó. Ó lá. Ele já vai aparecer, ó. Viu? É, mano. Então, realmente, galera. Eu acho que aquele lá é o final dos finais dos finais, cara. Mano, será que dá pra fazer alguma coisa com esse Dead Hat aqui? Não dá pra fazer nada com esse bicho, né? Coitado dele, cara. Tá, enfim, né? O que é pra fazer agora? Agora eu tô ligado que vai aparecer umas mensagens loucas. Não, não posso ir aí fora, cara. Beleza. Agora ele vai tacar um tijolo ali na minha cozinha, ó. Tacou o tijolão. Aí eu apareço aqui e ele vai lá e vai mostrar que eu tô na câmera, ó. Sendo que eu nem tô mais lá, cara. As ideias, galera. Olha só que bizarro, hein, mano? Tá, ok, velho. Vamos esperar sumir esse meio daqui. Acho que eu tenho que ir lá na cozinha ativar, né? O negócio, não sei. Não tem ninguém aqui, beleza. O tijolão tá aqui. Eu não consigo sair lá pra fora. É, mano, eu acho que realmente, galera, esse rato morto não faz mais nada, velho. Mas e aquele cofre, velho? Não, não quero que você venha pra cá dentro. Eu sei que ele vai vir aqui dentro, tá? Será que ele vem de qualquer jeito? Se eu responder tudo, não. É, realmente ele vem sempre de... Mano, de todos os jeitos ele vem, cara. E se eu não me esconder, né, cara? Mas eu acho que eu já morro direto, tá? Então nem compensaria muito eu não me esconder, né? Ó, vamos ver. Na hora que ele pedir pra achar a chave, galera, será que eu consigo achar a chave do cofre e ter outro final, mano? Vamos dar uma olhada nisso. É isso aí que eu tô curioso. Porque, mano, não faz sentido ter o cofre ali, velho. Ó, beleza. Acertei e-mail. Vamos dar uma olhada aqui. Não, não vou ativar a foto não, rapaz. Ó, beleza. Ah, meu Deus. Na verdade, era pra eu sair, né? Ok, beleza. Tem que achar a chave. Vamos procurar aqui na cozinha pra ver se a gente acha uma chave, cara. Ia ser bem interessante, ó. Ó, nada, beleza. Ok. Vamos ver aqui. No quarto das crianças também não tem nada. Aqui, vamos ver. Aqui também não tem nada. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui rapidão. Ó, aqui no banheiro. Aqui no banheiro a gente nem viu, né? Ouviu. A gente viu sim, né? É, não tem nada. Só tem o pato aqui, mano. Oxe. O pato tá mais fazendo barulho, galera. Aí não, mano. Aí não, aí não, hein. Cara, então realmente eu acho que só existe uma chave, cara. Não existe a chave do cofre. Ó, opa, peraí. Será que essa aqui é a chave do cofre? Pera, galera. Eu vou pegar essa mystery case. Vamos ver se a gente acha a chave do cofre agora. Porque tem mais gaveta pra gente olhar, hein. Ó, nada. Vamos ver se aqui nada. Essa aqui também nada. Ah, mano, mentira. Cara, onde será que tá essa chave do cofre então, mano? Poxa, galera. Agora eu realmente fiquei triste, velho. Eu queria muito ver a chave do cofre. Então, aparentemente, de qualquer jeito não existe, tá, galera? Não funciona pra desbloquear a porta. E, mano, não existe a chave do cofre desse jogo, tá? Então aquele cofre lá realmente é só enfeite e detalhe. Não vai ter nada ali dentro. Porque agora nós temos que ir aqui no basement e abrir aqui a porta, né? Então não vai ter mais nada pra cá, né? E se eu abrir, cara? Será que tem alguma coisa pra cá, cara? Não é possível, mano. Poxa, galera. Eu queria muito ver alguma coisa diferente nesse final, velho. Ah, bom, galera. Eu acho que então realmente só temos um final nesse jogo, tá? E a gente acabou fazendo ele aí do jeito mais bizarro de todos, velho. Então é isso, mano. Que negócio bizarro, né, velho? Respondendo as perguntas aí e vendo o que que ia dar, cara. E olha só que bizarro, né? Ele nem aparece aqui se você ficar rodeando a casa. Você pode ficar bem, bem tranquilo, cara. Ó, nossa senhora, mano. Bem tranquilo mesmo. Ó, e aqui o cofre realmente não tem nada que abre ali. E é isso, mano. Agora, se eu não me engano, se eu vim pra cá, a gente já vai direto pra outro jogo, tá? Então nem compensa... Ó, deixa eu ver. Será que dá pra pular aqui? Vamos ver. É. Não, eu já caí direto aqui no limbo, cara. Olha lá. Já veio aqui no Nightmare. Não sei o que das contas. E aqui já vasculhei todas as gavetas. Só se tiver alguma gaveta aqui, né, cara? Não tem nada. É... Oxi. Dá pra entrar dentro do carro? Não, não dá pra entrar dentro do carro, galera. É. Então é isso daí, mano. Mas é isso daí o vídeo, tá, galera? Espero realmente que vocês tenham gostado. Mano, conseguimos zerar aí o jogo, velho. Nunca tinha jogado esse jogo bizarro aqui na minha vida, cara. Mas é bem bacana, bem show de bola, tá? O Nightmare Experience. Então, velho, gostei bastante, velho. Quem sabe eu não traga mais jogos desses estilos aí no canal, velho. E é isso daí. Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui, velho. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau! Tchau!